Os moradores e motoristas que transitam pela avenida 13 de maio estão reclamando da escuridão pela região. Denunciam que há pelo menos 10 dias, olha, 10 dias, a avenida está às escuras, ali a 13 de maio. Lugar bastante movimentado, muitos carros, que os carros que aqui estão iluminando a avenida, né? A insegurança, os assaltos, infelizmente o povão fica à mercê. A vítima mais recente foi uma mulher, essa mulher, que além de ter os pertences levados, ainda foi agredida pelos bandidos. Vamos ver aqui mais detalhes. Olha, gente, a avenida 13 de maio, há 10 dias, está nessa situação. Ou 10 noites, né? Porque a iluminação pública a gente precisa à noite. Aqui, as pessoas estão sendo assaltadas de todas as maneiras. É assalto, é roubo, furto. Os ladrões estão aproveitando essa situação. Essa situação não pode continuar. As pessoas aqui estão apavoradas. Estão ficando escondidas no interior de suas casas. Os comércios aqui estão prejudicados. A coisa aqui está feia. Cidadão quer dizer que o negócio aqui está brabo mesmo, aqui na avenida 13 de maio, todo dia sem iluminação pública. É verdade, está todo dia sem iluminação pública. Está tendo muito assalto aqui, na região. Trabalho como segurança na área e está difícil aqui. O negócio está difícil mesmo. Como é que está essa situação já há 10 dias, sem iluminação nenhuma em toda a avenida 13 de maio? Está muito crítico, né? Que falta de segurança, policiamento, diminuiu, entendeu? Diminuiu até o policiamento devido à escuridão. Devido à escuridão. E o pessoal da iluminação pública, vocês entram em contato, é um 5-6, né? Falo com eles e nada é resolvido. Nada é resolvido. Aí os ladrões tomaram conta. Com certeza, sem dúvida. É, começando ali do... Da Fondes Vieira até o Benfica. Para que os senhores entendam, a nossa equipe veio fazer uma matéria em frente ao quartel do Exército. Por quê? Porque aqui nós temos um pouquinho de segurança. Porque um pouquinho mais à frente ali, ó... A questão de duas horas atrás, três elementos roubaram uma mulher. Tomaram tudo de uma mulher. Devido à escuridão. Como é que o senhor vê essa situação aqui da avenida 13 de maio, todo dia sem iluminação? Aí é a responsabilidade das partes dos órgãos competentes, né? E até a probabilidade de acidente aumenta em 90%. É escuro total, viu? E os assaltos também, né? E assaltos também. E esse horário ainda tem um movimento, mas quando dá depois de uma hora da manhã... Aqui é um breu, escuro total, né? Eu rodo até três da manhã, passo uma hora aqui e passo comigo. Nós esperamos uma resposta aí. É claro que a nossa... A nossa produção vai entrar em contato com o Serviço de Iluminação Pública. E tem que ser resolvido esse problema. A Águia Dourada mostrando a vida como ela é e não deveria ser para o Cidade 190. A gente procurou, claro, a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos do município que, através de nota, informa que identificou o local. E lá houve um furto de cabos e equipamentos, o que tem ocasionado nesse trecho da via o desligamento dos pontos de luz, que já haviam sido repostos em outras ocasiões. O caso está sendo investigado pelos órgãos de segurança e está em andamento o levantamento dos equipamentos danificados para ser realizada a reposição e reinstalação. Agora, eles não informaram uma data precisa para fazer aí o religamento da energia nesse trecho do bairro de Fátima, ali na 13 de maio. A gente vai ficar aguardando aqui a resolução desse problema. Mas, olha, essa escuridão ali no bairro de Fátima não reflete apenas na insegurança à noite, não. Durante o dia, muitas pessoas também reclamam dos assaltos na região porque áreas do bairro passaram a ficar desertas. E isso tem facilitado a ação dos bandidos. Quem está ao vivo para falar com a gente desse assunto é o repórter Vitor Lima, que está no bairro de Fátima, exatamente num trecho onde as pessoas reclamam da insegurança de dia ou de noite. Não é isso, Vitor? Boa tarde e bem-vindo ao Cidade 90. É isso mesmo, José Filho. Boa tarde para você. Boa tarde para todos que acompanham o Cidade 90. Nós estamos na rua Coronel João Carneiro, que fica entre a rua Visconde do Rio Branco e a Guanabi, logo lá à frente. Nós estamos nessa rua porque na noite de ontem, mais precisamente na madrugada de ontem para hoje, um estabelecimento neste local, ele sofreu uma tentativa de arrombamento. Nós não vamos chegar próximo ao local justamente porque o proprietário, com muito medo dessas ações que vêm acontecendo neste ponto aqui do bairro de Fátima, ele pediu para a nossa equipe não chegar tão próximo justamente para não identificar o local. Mas a gente pode acompanhar nas imagens, no momento em que o bandido tenta arrombar o portão de metal, ele tenta pelo menos umas quatro vezes invadir este local e sem sucesso ele foge no sentido da avenida a Guanabi. Essa rua aqui, José Filho, é uma rua de muitos comércios, mas também de muitas residências. E o que chama a nossa atenção aqui, que eu vou pedir inclusive para o cinegrafista Ricardo Moreira mostrar, são essas luminárias colocadas pelos próprios moradores justamente quando chegam durante a noite, porque segundo eles, essa via é muito escura, semelhante ao que aconteceu na avenida 13 de Maio e na avenida Pontes Vieira, como nós podemos acompanhar agora há pouco na matéria do repórter Águia Dourada. Basta percorrer alguns metros que a gente observa que os próprios moradores, eles colocam esses postes de iluminação, essas luzes em LED, para facilitar a chegada durante a noite, por aqui os relatos são muitos. A grande maioria dos moradores, eles preferem não aparecer, mas contam que essa rua serve também como local em que os bandidos assaltam veículos no bairro de Fátima, no São João do Tauape, no Joaquim Tavra, praticam assaltos nessa região e em seguida abandonam os veículos aqui. Nós estamos ao lado de um grande hospital aqui na região, então eles roubam esses veículos em outros locais, assaltam, deixam um veículo abandonado aqui e em seguida fogem pela avenida Guanabir até praticar outro roubo. Situação complicada aqui dos moradores do bairro de Fátima. Ok, Vitor Lima, a gente vê aí nessas imagens, as imagens do elemento, né? Infelizmente a escuridão tomando de conta, o povo fica a mercer dessa insegurança. Vamos esperar aí que seja resolvido e que a população possa ficar mais tranquila, porque não é fácil, né, amigo? Não é fácil, você está vendo aí. Bom!